A Prefeitura de Goiânia anunciou hoje um novo decreto para a pandemia e recomenda que bares e restaurantes peçam o cartão de vacina dos clientes, será que pega? É isso aí, a gente vai falar sobre isso ao vivo com a Revana Oliveira, que está lá no Paço Municipal. Revana, é importante deixar bem claro, é uma recomendação, não é uma determinação, né? Boa noite pra você. Boa noite pra você, PH Magno. Exatamente, uma recomendação. Tem muita gente já achando que vai sofrer alguma punição se não cobrar esse cartão de vacina ou se for algum estabelecimento comercial sem apresentá-lo. É uma norma, uma nota técnica, uma norma que será expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, uma recomendação e é uma espécie de campanha educativa justamente para aumentar esses níveis de vacinação na cidade. Isso vai ser avaliado num período de 15 dias, nada impede que se o cenário agravar a situação mude. Inicialmente, a Prefeitura quer contar com o apoio dos comerciantes nessa empreitada de estimular a vacinação para quem, principalmente quem ainda não tomou a segunda dose, porque essa exigência é para o ciclo pelo menos de segunda dose, né? Porque tem muitas pessoas que ainda estão ali patinando na primeira dose. A outra mudança, que também vai ser publicada aí em decreto, é a alteração da capacidade de ocupação. Atualmente, né, ocupação em 50% de público com limitação aí de até 500 pessoas. Agora, muda para 60% de ocupação eventos corporativos que permitam acomodações de até 3 mil pessoas em ambientes abertos e 2 mil em ambientes fechados. Então, a gente vai ter essas alterações, né, uma medida esperada aí principalmente pelos comerciantes que tinham aí então essa previsão para poder verificar. O secretário está chegando aqui com a gente, vou pedir licença para que ele possa entrar aqui com a gente para poder passar as informações. Quando o secretário se posiciona aqui, meu cinegrafista está colocando o microfone para a gente poder fazer a atualização. Carlos, eu vou fazer com o distanciamento aqui, vou fazer com esse aqui mesmo. Secretário, obrigada pela participação. Tem muita gente preocupada. Vai ser exigida então esse cartão de vacina, essa vacinação completa? Como é que o comerciante vai ter que se portar a partir de agora? Boa noite. Boa noite, boa noite telespectadores da Rede Record. O prefeito Rogério Cruz toma uma decisão de forma pedagógica, educacional, em comum acordo com o diálogo entre o setor produtivo, da colocação da importância das pessoas estarem vacinadas. Então é importante que os comerciantes entendam que a partir do momento que ele solicita que naquele ambiente existam somente pessoas vacinadas, existe sim um ambiente de maior segurança, de pessoas que se forem contaminadas desenvolverão forma branda da doença e não sobrecarregarão o sistema de saúde. Ou seja, trabalhar com a ciência para poder ter essa flexibilização e ter o controle sobre esses eventos. Então o importante é que nós tenhamos o controle e a única forma de ter o controle é justamente com a vacina. Secretário, mas assim, a dúvida é, a partir dessa recomendação, como é que o comerciante se porta? Ele vai ter que ter alguém ali para falar para as pessoas que estão entrando no comércio, perguntando se ele está vacinado, para ele mostrar esse cartão de vacina, como é que isso vai funcionar na prática? O que nós temos é a experiência que já foi utilizada nos estádios de futebol e por todos os eventos, que era justamente a exigência da vacinação. Nesse momento não se faz a exigência, mas a forte recomendação para que justamente nós não tenhamos um impacto no sistema de saúde. Então uma parceria desenvolvida com o setor produtivo, porque é um próprio anseio do próprio setor produtivo ali do empresário, dele passar para o consumidor dele, que aquele ambiente é um ambiente seguro, onde as pessoas estão vacinadas. Então trata-se de uma parceria e de uma chamada do poder público com a responsabilidade cívica individual de cada um. Ampliamos leito, oferecemos vacina diariamente para todos, inclusive já podemos comemorar mais de 30 mil crianças já foram vacinadas na cidade de Goiânia. Então esse compromisso com a responsabilidade de segurança é a determinação do prefeito. Então a gente pode dizer o seguinte, que nesses primeiros dias, vamos dizer que é uma espécie de orientação. Após esses 15 dias, o cenário será reavaliado e aí sim pode-se exigir literalmente essa apresentação desse documento? Essa é uma possibilidade a ser pensada, mas é importante deixar claro que nesse primeiro momento o prefeito Rogério Cruz lida de forma democrática, republicana e deixando justamente o direito reservado daquelas pessoas que por algum motivo ainda não se vacinaram, não serem obrigadas, até porque essa obrigação é inconstitucional. Mas o que nós fazemos é justamente esse apelo para que as pessoas se vacinem. E o que nós temos visto é justamente o compromisso do próprio setor produtivo que tem estimulado. E eles têm interesse sim que as pessoas estejam vacinadas. Sim, PH. Revana, o decreto então foi flexibilizado, aumentou para 60% a capacidade, os eventos de maior porte, alguns já foram liberados. A situação epidemiológica tem melhorado? Já chegou no pico, já está caindo? Como está a situação hoje? Então a gente pode dizer que com essa flexibilização para 60%, o evento são ar livre até 3 mil pessoas e fechados até 2 mil, isso significa que a situação epidemiológica melhorou? Na verdade, nós temos uma situação epidemiológica que ela vai em controle. Nós ampliamos nesses 15 dias a capacidade da rede hospitalar, ampliamos em mais de 56% os leitos de UTI. E é justamente esse acompanhamento da faixa de segurança, justamente com a testagem ampliada. Goiânia é exemplo de testagem. Goiânia já chegou a testar mais de 30 mil pessoas em uma única semana. Então acompanhar a disseminação nos assintomáticos, bem como nos sintomáticos, solicitação de leitos e agora ter o controle. Quanto mais controle se tem sobre a circulação de pessoas, ou seja, cada vez mais pessoas vacinadas, aqueles ambientes em que as pessoas se aglomeram vão se tornar ambientes mais seguros nesse sentido.